Alguma vez te perguntaste... Como seria o mundo ao contrário em Elmore? O Gumball seria o mais popular da escola Anais seria a rainha das maluquices Já sai ser boa! A professora Simia daria as respostas dos exames E até o Sr. Robinson teria bom coração Mas este mundo ao contrário seria... Um pouco aborrecido Porque Elmore já é perfeitamente desparatado tal como é Sim! Diverte-te com todos os seus habitantes em um incrível mundo de Gumball! Hoje à tarde No Cartoon Network